O meu nome é Zé Luís, sou técnico de manutenção de navios na Trastejo. Trabalho na área da manutenção operacional. A primeira coisa que faço quando chego ao trabalho é desinfetar as mãos com o líquido adequado. Aqui damos todos os dias o nosso melhor para ter os navios operacionais para o transporte público de passageiros. Nesta fase da pandemia seguimos com rigor as indicações da Direção-Geral de Saúde. Todos os cidadãos devem seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde. Estamos a fazer o papel de cidadãos exemplares aqui na Trastejo. Seja exemplar também. Coragem a todos, este difícil momento há de passar e todos nós devemos voltar às nossas rotinas diárias. A sua segurança fica em casa. Legenda Adriana Zanotto